O que é esse? Jacksá! Basta o que é? Jacksá, cobra o cú! Cobra o cú! Basta o cú, basta o cú, basta o cú, basta o cú, basta o cú! Ok, ok, ok! Cámm plants intestinais odorosa, basta o jumitado. Seria no seri emington e? Como? Como? Numbrado, não vai me fazer PRIC de darménia! O que você fará o melhor dano. Emplano o�� spécácio! É o papo, você quer cobre da tua cara? Não, não eu acho de boa. Eu não vou pensar bem. De modo que eu tinha uma aqui que eu tinha uma assinatura no assomura, ou eu não vou fazer alguma coisa deFR. Quê ? Deixa eu ver. Eu vou ver isso mesmo. Como? Com você? Portanto, não? Eu não vou ver. Meu chê, Tiajsa, o papo. Já s'est bloqueada pela semana passada de bombeiro. Tiajsa pode acertar as spusas. Tiajsa pode acertar as fugiadas. Tem que ter que ver com o papo, Tiajsa. A gente já não vai fazer nada. Vamos lá, vamos lá. Posso irmos ficar lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mas se que vamos lá. Tá bom, olha aí. Você quer ir lá? Você quer ir lá para comer? Uma doucha para a loja. Você quer ir lá para comer? Você quer ir lá? Agora vamos lá. Dieta! Você vai ver isso aqui? Mãe inútil! Opa! Agora se não Como acabou? Não acredita que a Bui que não conhece. Não é que não conhece Bui. Por que não conhece Bui que não conhece Bui? Por que não conhece Bui! Não existe, mas as sabrasio. Isso é estranho. Não conhece Bui que é uma pessoa? Vésse. Não não é isso. Cá que tem de bocas? Não tem que pra ficar com medo de não viver. Você vai me dormir, não é isso. Isso não é tudo. Você industrializante? Ela me dá um pipi para uma esposa para uma esposa. Que eu ia a minha esposa! Ele não está por nós! Ela também não tem um pipi para mim. O que é que eu falo, ela vai me dar uma esposa que a gente tem um milionário. A gente não precisa de uma esposa para uma esposa. Não, eu não tenho um esposa para uma esposa para mim. Eu vou falar com o pipi, ela vai me dar uma esposa para mim. Não se importa! Eu não sei seu nome. Você vai em dia você, mas você deve me dar um problema. E suas minhas 두ата! Olha! Mas se dá um homem com um jeito que você faz um homem que traz um homem de saúde. De novo! Vou deixar ele se sente imensamente. Não sei se sou. Não sei se sou. Você vê um homem. Ah você continua a um homem que traz um homem que traz um homem que está acontecendo. Não, não vou deixar ele. Não, não vou deixar ele. Não vou deixar ele. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ok, você vai fazer isso. Você vai fazer isso para jogar. Não, não. Não, não.